Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com o Estriorte, tratamento orto-molecular de combate às estrias, inovação absoluta, Lua Estética 36714558. E diante dessa polêmica, como será que fica o posicionamento da CEMIG e a prestação de serviços? A nossa equipe de reportagens conversou com o gerente regional da companhia para responder essas indagações. A Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, afirma que o contrato entre a companhia e a empresa Solar já era alvo de processos administrativos diante das queixas, principalmente dos trabalhadores. Mas a suspensão das atividades foi uma decisão unilateral da Solar. O contrato não foi suspenso até o momento. Houve uma paralisação das atividades de forma unilateral pela própria Solar. A Solar paralisou as atividades nesse nosso contrato e nós já estamos tomando as medidas pertinentes relativas a essa paralisação. Segundo o gerente regional da CEMIG, Unidade Paracatu, as negociações da empresa Solar com os trabalhadores estão sendo acompanhadas de perto pela companhia. A CEMIG tem acompanhado todo esse desenrolar, até mesmo cobrando a participação da Solar nessa negociação junto ao sindicato da categoria. E a Solar, pelo que nos consta, fez uma proposta ao sindicato para caminhar esses acertos. Isso vai estar sendo apresentado para os empregados, pelo que nos consta. E a gente está acompanhando o desenrolar disso. A CEMIG garante que a prestação dos serviços junto à comunidade também não será prejudicada. Nesse primeiro momento, a gente pode ter algum atraso, alguma execução, mas a gente já está mobilizando equipes próprias e equipes de outras regionais para prestar esse atendimento. Pedimos a colaboração da população nesse sentido, mas a normalidade já vai ser restabelecida com esses apoios externos que estão sendo feitos.